Bom dia, bom dia galerinha, estamos aqui na Tabata de volta, montamos meu sobrinho ontem foi na cidade vizinha, achou a correia essa correia aqui é a correia que tipo alternador né, como se diz a Tabata essa daqui estava velha, já estava bem estragada estava desfiando e estava larga, ela não dava aperto mais tá quando você apertava aqui ó, esse aqui é o esticador de correia a Yama é aqui ó, esticador da correia ali ó aí comprou ó, ficou chique, então quer dizer que esse problema nesse mal aqui não tem, nesse mal esticamos, não deu para esticar muito galera, que não tinha um calço para pôr ali no motor essa Tabata aqui, não tem o esticador de correia a gente tem que esticar tipo meio no braço, então ficou meio bamba, uma bem esticada outra meio bamba, ficou meio complicado o negócio aqui mas na verdade o negócio é fazer ela funcionar e o que que acontece, acontece que pelo que nós já viu e conversamos com várias pessoas isso aqui está derretido mesmo galera, a embreagem foi para a bexiga, foi para Goiás como diz o outro né, aí nós vamos tentar ligar ela aqui agora né pessoal, para quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, estou batendo aí de plantão dá uma dica para nós, porque quando ela está fria, não é aquilo que eu falei deixa eu desligar a rotativa, quando ela está fria, tenta ligar ela aí Igor aqui é meu sobrinho tá, ele veio comigo aqui, o moleque quer função virada na bexiga papai, a manivela dela, pronto, só faltava essa né tem um monte de chave aqui galera, ela está aqui, eu levei embora ontem, porque ela pousou aqui galera, tomou uma chuvona tomou uma chuvona ajeitada, que tem um saco de ferramenta aqui ó tomou uma chuvona top galera, chuva inteirinha, choveu essa noite para caramba, ontem à tarde acho que ela não vai bater, não vai pegar de primeira não, por causa que bateu pegou hein galera, o que eu falo ó, tinha outra conversa, outra conversa, chique hein então galera, o que que acontece tá o barulho está o barulho está o barulho está o barulho está noja é sempre foi assim o barulho está noja é o barulho está noja é que ficou a correia de enrolamento entendeu mas eu acho que não não tem jogo, não tem nada ai vamos ver né ai o que eu vou fazer agora mas vamos mostrar para vocês vai embrear ela ai não dá para rotativa ai vai jogar uma primeira joga uma primeira joga uma primeira não agora foi acelera ela é soltou olha lá galera, não vai ó ó entendeu a embreagem dela ó e nem ela está fria agora ela até vai bem ela fria agora ó mas depois que ela ela não tem força ó vocês estão vendo ó ó ela não tem força tipo a embreagem dela eu acho que já foi ó ó ele até ergueu bem para deixar ela bem mais mas não ela não aguenta galera olha hora que ela esquentar bem a embreagem dela não vai olha lá vocês estão vendo ó pessoal aqui ele está aprendendo tá quem mexe com a tua bata sou eu olha lá ó ela e taca a embreagem solta no último ó ó ó ela está patinando a embreagem ó ó tá vendo ó até parar ela vai tirar nós vamos tirar a rotativa dela ali engatar na carretinha ela vai embora e vamos ó é como se diz é o que nós podemos fazer né é tá vendo ó até para andar pessoal até para andar ela está dando trabalho olha ela está engatada é que ela é ó entendeu entendeu duro que aqui é o piscina para mexer com isso na minha região aqui complicada hein olha lá ó não vai ó joga mais para cá joga mais para cá para o sul viu passa no mato aqui ó ó ela está bem fraca de embreagem galera ela queimou a frição mesmo vou ver se dá para levar ela em casa né do jeito que ela está aí se ela vai puxar aquela carretinha vamos ver o que nós vamos fazer vamos levar ela ok galera forte abraço para vocês aí tchau obrigado